Os melhores exercícios para aliviar a dor no nervo ciático Tenha cuidado ao fazer os exercícios para não piorar a situação. Caminhar é uma atividade que não requer treinamento prévio, e que é muito benéfica, para aliviar a dor ciática. O nervo ciático é um nervo grande, que se estende desde a parte inferior das costas até a perna. A ciática é uma condição que afeta e causa uma dor no nervo ciático, assim, é sentida da parte inferior das costas até as pernas. Dessa forma, este problema ocorre quando o nervo ciático é comprimido, ou se irrita por uma compressão dos discos. Por si só, a dor no nervo ciático não é considerada uma doença, mas é um sintoma claro de problemas como a hérnia de disco ou estenose espinhal. A dor no nervo ciático é muito incômoda e pode impedir que a pessoa de realizar suas atividades cotidianas por um tempo que pode durar até oito semanas. No entanto, se durante este período tivermos em mente alguns cuidados e exercícios, ela pode diminuir e até desaparecer por completo em menos tempo. Exercícios que podem ser feitos em casa, para aliviar a dor no nervo ciático. Ainda que os pacientes possam descansar um dia ou dois, a melhor forma de combater a dor é com uma boa rotina de exercícios e movimentos, que trabalhem a área afetada para, assim, melhorar o problema dia após dia. O descanso pode diminuir momentaneamente a dor. Entretanto, estender a inatividade por muito tempo pode piorar esta condição. Por isso, é muito importante fazer exercícios e trabalhar as áreas que podem ajudar a fortalecer as costas e os discos da coluna vertebral. Ao consultar um médico, o mais provável é que seja indicada a fisioterapia, dependendo da gravidade do problema. No entanto, também podemos fazer exercícios em casa, que podem ser o segredo para reduzir e acabar com este problema o plano de exercícios deve conter. Exercícios de força muscular Os exercícios que ajudam a fortalecer os músculos do abdômen e das costas proporcionam mais apoio e melhoram a condição da ciática. Sendo assim, o ideal é que o paciente se submeta a uma rotina de fortalecimento e exercícios de alongamento, para se recuperar rapidamente da dor. Exercícios de acordo com o diagnóstico Ao consultar um especialista, ele terá um plano de exercícios, que irá se adaptar à causa subjacente da dor ciática do paciente. Dessa forma, é importante dar atenção ao diagnóstico, já que o exercício incorreto pode piorar a dor, e até prolongá-la. Exercícios de alongamento Em primeiro lugar, o alongamento é importantíssimo. Por isso, uma boa rotina para aliviar a dor, independentemente da causa, deve incluir os seguintes exercícios. Alongamento do músculo piriforme Alongamento da parte inferior das costas Alongamentos esquiotibiais Exercícios para a ciática Conforme mencionamos anteriormente, o ideal é adotar uma rotina de exercícios, dependendo da causa que provoque a dor. Sendo assim, os exercícios recomendados são os seguintes. Ciática derivada da hérnia de disco Exercícios de extensão Exercícios de flexão das costas Exercícios de extensão superior das costas Flexões abdominais Destinadas ao fortalecimento dos músculos do abdômen Ciática derivada de estenose espinhal Exercícios de flexão dorsal Supino Flexões abdominais Ciática derivada de problemas degenerativos do disco Supino Exercícios de ponte Exercícios aeróbicos de baixo impacto Além de se dedicar aos exercícios específicos, para aliviar a ciática de acordo com sua causa, também devemos incluir um pouco de exercício aeróbico, já que isso vai ajudar a reduzir o problema, e vai contribuir para a saúde do corpo em geral. Um dos melhores exercícios para as costas é caminhar. Praticar este exercício durante cerca de 30 minutos, pode ter como resultado, os benefícios de uma sessão de exercícios aeróbicos convencional. Conforme você for notando uma melhora na condição do nervo ciático, é possível incrementar a atividade aeróbica com ciclismo, trote leve ou uma caminhada mais rápida. Lembre-se, é muito importante fazer os exercícios de ciática corretamente, caso contrário, eles podem ser ineficazes, é, inclusive, agravar o problema. Geralmente, recomenda-se aprender esses exercícios sob a supervisão de um profissional da saúde capacitado, como um fisioterapeuta ou o quiropraxista. Deve-se tentar manter uma postura correta tanto ao caminhar quanto ao se sentar. Evite o consumo excessivo de calorias, já que o excesso de peso pode agravar esta condição. Evite o consumo excessivo de calorias, já que o excesso de calorias, já que a gente pode ter um profissional da saúde é preciso aderir a condição.